Amor, só amor, a nós e um povo com cana se para... E essa onda de desordem que você só está cometendo aqui na missão, de violação permanente, está no desgaste da manga de gente, está no que forja a morte precoce de manga de gente. Gente tem estado na mora e você só pode ter nem noção disso. E esse tem que dar o basta. É como a manga de gente, ah só que gente não fala, se só tem que matar ou se só tem que morrer. Não estou compreendendo, revolta. Para ver aqui, gente não morre. Para ver se só. O único homem, tende como há, e podia aliciar um conjunto de gente, conduzê-los para uma empreitada muito difícil que castigue o povo. Bona perda, e bona perda sempre. É país para ser resgatado. É cita de domingos, que não é na fara dela. Domingos é apenas um elemento que eu predisponibilizar. Colocando-se vida em disposição deste sacrifício, ele salveu a pátria. E transformando uma pessoa carismática, numa pessoa que não deposita tudo no fé, através de si com assistência, na todo sentido. nível acadêmico, e ultrapassa muita gente, esse adversário. Se compromisso com o país, e ultrapassa de longe, esse adversário. Se um bustejo moral, tão consistente, com que a Tatiana Cauri pega, e ultrapassa de si próprio adversário. Se apego à causa nacional, e ultrapassa todos os outros adversários. Mas, tanto que o país está na, e tem exigido que a unção de nós, faça uma análise, para nós assumir a responsabilidade, de compreender que o país precisa ser resgatado, e urgente. E que não nos convida aliados de Sissoko. Vou ter a coragem, que vou ter medo, nunca é tarde. Vou renunciar ao apoio de Sissoko, que não te são resultados positivos. E mais um elemento que o bem-parei lutar. E mais um elemento que eu reconheci. Não importa qual que vão motivações. Portanto, compreendi que o Sissoko é um perigo. Sissoko precisa ser travado, urgentemente. Braima Câmara. Aonde? Mais? E aconteceram as outras situações? Braima Câmara. Acabei de ouvir para o interesse. Acabei de ouvir para o interesse pessoal. Acreditando-me é um dos responsáveis principais, para a situação que o meu não vive. Deu entrega, até as últimas consequências. Para trabalhar, para trabalhar aliás, para refogar essa situação. É. Trabalhar, para não para não ribar, para não dizer que nós estávamos nela. A boca da Sissoko é país. A boca cria, rende de apoio de mafiosos, de mafiosos. Apoio para o Sissoko é no vídeo, galera. Sissoko é bom para ninguém. Sissoko é mau para toda a gente. Sissoko é muito mau na hora de pedir. Sissoko é muito mau para a gente. Sissoko é muito mau para a gente. Sissoko é mau para a gente. Sissoko é muito mau para a Guiné-Bissau. Sissoko é destruir a Guiné-Bissau. Sissoko é muito mau para a gente. e a mano de mim, um forte abraço mais de uma vez, e aproveitando para mandar um forte abraço para a mano Micas Cabral e mais outros tantos. Tanto carinho que eu recebi ontem, ativistas, tanto carinho, me deixou um recado para a manga de gente que não entende. A gente diz que está no carinho e tudo bom acredita que não tem nem esse dinheiro. Não. A gente diz que passa no hospital, passa a estar carinhando, que está festejando, onde a gente ora, claro, um senhor chega e parece que é só minha mãe. Ela diz que é bem, bem bambu, bem bambu, bem bambu. Aí está a tua cara, pensa em seu nome, minha mãe. Bem bambu, você lembra minha mãe?